Olá, uma boa noite para você. E você já deve saber o quanto eu tenho comentado aqui que não aguento mais falar dessa tal de nova classe média. Pois é, a culpa é do meu convidado de hoje. Ele não só criou o termo que é título do seu livro, como ele também mostra quem é esta classe ascendente, uma classe muito diferente da tradicional. O que surpreende, porém, a gente, o surpreendeu e irá surpreender a cada um de vocês, é o que torna o Brasil um fenômeno mundial, é o que torna o Brasil uma espécie de tão diferente daqueles outros membros do tal do BRICS. E esta é a principal característica da classe média. Como na fábula de La Fontaine, a prova de que o Brasil tem hoje muito mais formiguinhas do que cigarras. E a gente foi tanto comentado como sendo país daqueles que deixam tudo acontecer, que o mundo vai girar, não é bem verdade. A outra coisa que não é verdade é que esta classe média só sabe consumir. Ela também tem, e isso muito arraigado em si, arraigado no brasileiro, a questão de empreender, de fazer acontecer. Nós vamos discutir tudo isso, muito mais, porque o que a gente vai discutir são os caminhos de futuro. Como acelerar essa produção? Como manter o ritmo de desenvolvimento, de crescimento para os próximos anos? Com o Marcelo Neri, chefe do Centro de Políticas Sociais, que criou ele próprio na Fundação Getúlio Vargas, PHD em Economia pela Universidade de Princeton, um dos homens mais influentes do mundo. Para participar do programa, envia sua pergunta, sua dúvida para o site que aparece aí no seu vídeo, onde você encontra também um arquivo com todas as entrevistas dos programas anteriores. Neri, não preciso reverenciar mais o que eu acho que eu fiz, Marcelo, porque realmente é um enorme prazer por todo esse trabalho que você vem fazendo. O que surpreendeu no seu livro a mim, principalmente acompanhando toda a tua trajetória, que é a tua busca desta... O que é felicidade? E o que faz um país feliz? E o quanto o Brasil é feliz? Eu vou começar pelo fim, depois a gente volta pelo começo para explicar o que que falta para a gente realmente ser mais feliz ainda e o brasileiro completar esse quadro de alegria que tem. Talvez assim, é um pouco paradoxo, mas talvez a gente tenha muito otimismo, que eu sou brasileiro, você é brasileira. Eu também, demais, né? Talvez. Sabemos. E isso talvez às vezes possa atrapalhar, não no sentido de talvez a gente não fazer tão bem o dever de casa como poderíamos estar fazendo. Eu não falo do brasileiro em si, mas vamos dizer dos governos, etc. Eu acho que, quer dizer, a gente avançou muito nos últimos anos, avançou com mais equidade, que é uma característica nova na cena brasileira, mas eu acho que a gente poderia ter feito até mais. Então, acho que o... O excesso acaba pecando, a gente acaba pecando pelo excesso de otimismo até, de achar que tudo vai dar certinho. Exatamente, que é o espírito brasileiro, é muito bom ser brasileiro, eu particularmente gosto, mas talvez a gente pudesse ousar mais, fazer reformas mais importantes para as pessoas. A característica também que você ressalta tanto, e a frase é sua, inclusive, da cigarra e da formiga, lembrando lá, é este lado brasileiro de trabalhar, que você detecta como novo também, quer dizer, não é assim, não estava no nosso gem, né? Está no gem dessa, vamos olhar, ler, comprar, fazer todas as edições esgotarem para entender bem quem é essa nova classe média. É a característica nova dela produzir, trabalhar? É mais do que já fomos? Eu acho que sim, mas eu acho que a história começa muito pela educação, né? Eu acho que o Brasil deu um salto na educação. A partir dos anos 90, a gente reduziu a um quarto o número de proporção de crianças fora da escola. Continuamos e reduzimos à metade na década passada. Esses garotos se tornaram jovens, com mais educação, com vontade de trabalhar, conseguiram emprego com carteira. Eu acho que até mais do que o pequeno empreendedorismo, o grande empreendedorismo no Brasil, eu preferia até que fosse mais o pequeno. Mais o pequeno, acho que é mais sustentável, acho que é mais bonito, como diz o título do livro, né? O pequeno é bonito. Mas essa é a nossa história, uma história de equidade e fruto de quê? Do Brasil sair de um nível de educação muito baixo, de um nível de informalidade, de inflação, de falta de democracia, de vários problemas e a gente conseguir dar esse salto e estamos no meio desse salto, acho que é importante. Nesse meio do salto, eu também me pego a toda hora que eu ficava lendo as tabelas, porque a gente é meio fóbico, né? Também com tabelas e números, mas algumas delas são extremamente reveladoras do quanto a gente tem que falar relação investimento e retorno real desse investimento. Nessas tabelas sobre educação, particularmente, é impressionante. Vamos destacar alguns dados, quer dizer, eu sou filha de professores, de professores, quer dizer, então eu sei o quanto a educação influenciou na mudança do meu patamar de pais, que eram muito mais simples e quanto eu pude, sei o quanto pode um PHD da minha filha ajudá-la. Mas vamos dar alguns números para incentivar mais cada um dos nossos governantes, porque o brasileiro quer estudar, né? Quer estudar, a educação com preocupação em geral do brasileiro saiu da sétima para a segunda posição nos últimos anos. Ela... o... as crianças estão na escola, a gente já sabe quão ruim são as nossas escolas públicas, de dois em dois anos a gente faz provas, em alguns lugares lá no Rio de Janeiro, de dois em dois meses existem provas, se monitoram os garotos, até se dar prêmio aos garotos que têm uma boa performance. Então, acho que tem uma revolução acontecendo, é que muitas vezes a gente olha muito só para fotografia, a gente fala, pô, o Brasil é um país cheio de problemas, que eu concordo totalmente, mas isso é que nos faz especiais no salto. Nós somos um país que estamos dando salto porque estamos endereçando esses problemas. A gente não quer, quer dizer, acho que um pouco com essa síndrome, não. Eu quero virar a Europa, hoje em dia talvez menos, né? Nem tanto, né, hoje. Nem tanto. Mas essa visão muito assim, quer dizer, a gente tem que sair de onde que a gente está. A gente é um país cheio de problemas, mas estamos superando os problemas e com essa marca que você ressaltou do otimismo, da felicidade, eu acho que talvez essa seja a principal marca do Brasil no mundo. Acho que o Brasil é... E você insiste muito na ação concreta desse investimento na educação, porque você faz a correlação muito direta, hein? Ao dar esses saltos, só que você se refere no caso da educação, o quanto isso impacta sobre o emprego que a pessoa vai ter, o salário e, portanto, a que classe social ela vai pertencer, não é? Exatamente. Isso, na verdade, não é uma novidade do livro, mas eu acho que um pouco que na nossa linha de pesquisa, a gente tem uma linha de pesquisa chamada Você no Mercado de Trabalho. Então, é tentar informar para a pessoa, para o jovem em particular, falar olha, se você estudar, se você fizer o ensino médio, o teu salário vai sair de 700 para 1.800 reais. Olha esse salto, a tua empregabilidade vai subir 10 pontos de porcentagem. Eu acho que falta, e um pouco os estudos mostram, quando você informa, o jovem se interessa mais. Como a gente tem milhares de jovens nos assistindo, você destaca no seu livro, mas podemos falar aqui que o site também dá essa orientação, né? Então, eles podem acessar para ter essa orientação. Se eu fizer o quê com o meu perfil, o que eu posso ser, é isso? Exatamente, também na educação profissional, se eu fizer um curso de qualificação, vamos dizer, em saúde ou qualificação em informática, um curso de tecnólogo na área de gestão, o que acontece com o meu salário, qual é a chance de eu trabalhar num setor dado o meu perfil. Então, essa é uma linha que eu acho que a gente precisa comunicar com as pessoas, como você faz sempre. Eu acho que as pesquisas, os dados, é uma realidade já conhecida. Estamos dissecando essa classe média, a nova classe média, uma nova classe média que, segundo o seu livro, continuará crescendo. Não no ritmo, essas ascensões, DEE para C e assim por diante, etc., continuarão como, na sua opinião, para os próximos 10 anos? Eu acho que nos próximos, pelos próximos 3, exatamente, o mundo está muito incerto, mas até 2014, a gente fez os exercícios, a gente vê que a classe A e a classe B vão crescer mais agora, porque as pessoas que já chegaram a nascer, é o caminho natural delas. No Nordeste, por exemplo, ainda vai ter muito crescimento da classe C, porque a classe D cresceu muito, muita gente saiu da E, então a nossa projeção é que a classe A e B vai crescer 29% em 3 anos, 2012, 2013, 2014, contra 11% da classe C, isso é muito bom, porque a desigualdade segue em queda, até numa queda mais forte do que antes. Esse talvez seja o grande ingrediente, o grande fermento do bolo, do crescimento do bolo com mais fermento na base. O que nos distingue, nos coloca numa posição extremamente privilegiada em relação aos outros membros, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Se compararmos essa questão e mais a questão democrática, o B está dando de bola, né? É, o B está sendo o país, assim, vou dizer, não é? Porque os BRICS foram formados em termos de quantidade de crescimento, esse foi o critério. Nisso, nós estamos muito atrás da China e da Índia, não tem dúvida, né? Disputamos ali com Rússia e África do Sul. Mas a nossa qualidade do crescimento entre os BRICS, ela se destaca pelo fato de ser um crescimento inclusivo, é um crescimento, como você disse, com democracia, portanto, mais sustentável. A gente sabe qual foi o custo que a gente teve de crescimento, de virar democracia, etc. Então, eu acho que a qualidade do crescimento brasileiro, ela é muito melhor que a chinesa, por exemplo, não a quantidade, a qualidade. Mas é importante dizer que, vamos dizer, a nossa desigualdade está numa queda muito forte, mas desde um nível alto. A desigualdade deles está numa queda, num aumento muito forte desde o nível mais baixo. Mais baixo. Então, mas na verdade, quer dizer, o que a nossa pesquisa mostra, pesquisa nova que a gente está fazendo, é que essa desigualdade brasileira acaba sendo parecida com a mundial. E a queda também, porque Índia e China estão crescendo bastante, que guardam metade dos pobres do mundo. Então, o Brasil é um país interessante pelo fato da desigualdade estar caindo e pelo fato dele ser um pouco uma maquete do mundo. E está caindo, quer dizer, apesar de também as distinções regionais, aonde estava pior melhorou muito, né? Muito mais. Não é assim uma questão de 40% a mais, é 400% a mais, pegar o estado mais pobre do Brasil. Maranhão cresceu 46, São Paulo cresceu 7, mas também na área rural cresceu 49, na metrópole 16, que são as áreas mais pobres, o campo. Mas também as pessoas, quer dizer, as pessoas que se autodenominam pretos ou pardos, as mulheres, os analfabetos. Então, tem um... e isso é muito diferente do que acontece. Tudo nós minoria melhoramos, é mais ou menos isso. Ou maioria, no caso das mulheres. Depois do programa, vocês me escrevem, vocês me escrevem e dizem assim, vendi tanto depois do programa, claro, pela nossa audiência. Mas o lado que eu queria deixar brilhante da pirâmide, da base, essa ascensão, ele é o teu retrovisor, ou seja, governo da FHC, governo Lula, que nos trouxeram até este lado. Brasil produtor, Brasil que cresce, que diminui desigualdade, etc. Qual é o próximo livro, posse Dilma, que vai retratar o governo atual? Eu acho que, quer dizer, a Dilma, duas características. Ela talvez seja, vamos dizer, uma classe média tradicional, como o FHC é, né? O Lula é mais nova classe média, no sentido que veio de baixo. Mas é uma mulher, isso eu acho que faz toda a diferença. E é uma pessoa técnica, uma gestora. Eu acho que a sequência é uma sequência muito boa. Na verdade, desde o Itamar, mais FHC, Lula e a Dilma, eu acho que é uma marca feminina. Acho que a mulher, ela é muito mais altruísta, ela pensa coletividade. Um pouco a minha tese, que o Brasil deu esses saltos, porque ele endereçou grandes problemas coletivos, que foi, virou democracia, estabilizou, reduziu a desigualdade. E eu acho, quer dizer, que a questão da criminalidade, que também é um problema coletivo, de relacionamento, a questão da desigualdade de educação, é uma outra meta importante. Só que a vantagem é que, por exemplo, lá no Rio e tal, você tem as UPPs, na Bahia também, agora em Curitiba. E no que tange a essa questão de desigualdade de educação, a gente tem metas. Já tem metas para 2022, a gente sabe quão ruim está. Então, para alguém que é uma gestora e se autodenomina uma gestora e é mesmo, eu acho que é fantástico. Porque é aquela que cobra o resultado, que vai lá, que olha... Mas com o lado feminino, com o lado feminino. Eu acho que isso faz a diferença. Eu acho que tinha aquela coisa tradicional das primeiras damas cuidarem da área social. Não está fã de algo, assim, ouvir cuidado com criança, cuidado com o futuro. Então, acho que é um país governado, porque não é só a Dilma, na verdade, é uma equipe feminina muito grande. Ontem foi até no TSE, uma mulher, etc. Isso é a maioria da população. Então, acho que tem aí uma... Eu trabalho na área social. Muitos anos atrás, recebi uma crítica, por causa dos nossos números, uma pessoa que atuava na área e falou, ah, os homens que calculavam. Aí eu respondi, falei, as mulheres que fazem. Acho que a área social é uma área feminina e eu acho que o Brasil, ele tem grandes avanços para dar e também seguir na mesma trilha. Acho também o segredo é essa continuidade de trilha, não só econômica, como social, mas buscando uma coisa nossa. Até porque, para fazer essa correlação que agora eu queria um pouquinho de você, para cumprir com essas metas da gestora e da gestora com este olhar e este coração feminino que vai olhar o tanto, precisa-se estar com tudo muito em ordem, com a visão internacional para continuar atraindo os investidores, com as contas públicas. Nesses quesitos, Brasil SA, vai, está bem na sua opinião e está sendo bem... A gestora está dando olhar para isso? Acho que as pesquisas tanto de opinião domésticas como as externas, a atração, o nosso problema, e ela, inclusive, tem reclamado disso, é a invasão de recursos de fora, essas pessoas apostam. E com um ponto que o Paul Krugman falou há pouco, em que ele falou assim, o Brasil é um país amado. Eu acho que o nosso principal ativo, a nossa geopolítica, não é baseado tanto na economia, isso a gente não vai competir com a China e com a Índia nunca, isso é muito e serão muito mais importantes. Mas eu acho que é o exemplo brasileiro, é o lado humano, é o lado simbólico, acho que isso é o nosso... Diferencial, vai. Nosso diferencial mesmo, esse povo alegre. O Brasil era um país que era um país exótico, interessante, mas não muito sério, como até o De Gaulle dizia. Agora, a gente está ficando mais sério sem ser cissuto, fazendo a coisa certa, mas sendo democracia e sem perder a alegria, que acho que é um pouco o que o Obama falou quando esteve aqui. Agora, a correlação direta, na sua opinião, para esta seriedade sem cisudez, não cisudez é característica intrínse, mas a seriedade é a educação? Sem dúvida, eu acho que a educação é o principal ponto, educação na primeira infância, ouvir da Dilma falar de educação na primeira infância, que nem música nos meus ouvidos. educação profissional, acho que... Então, os vários tipos de educação, inserção, mas... E o Brasil está fazendo, é que as pessoas não notam, as pessoas olham e falam, olha, educação no Brasil é muito ruim, é muito ruim, mas como é que era? Esqueceu como é que era antes, né? Exatamente. Pois é. Eu acho que nós temos aqui que continuar conversando sempre e sempre sobre evoluções. Quando elas não ocorrem, também não vamos ficar com essa cara de que estamos gostando da história, vamos criticar. Marcelo, superobrigada pela sua participação, é uma honra, obrigada a você que esteve nos acompanhando. Você sabe, encontro marcado conosco toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite, aqui na Record News. Mas a qualquer momento você nos vê, acessa e entra em contato conosco pelo r7.com. Record News Jornalismo, 24 horas de plantão.